Olá, está começando mais um Conexões, uma edição especial para a cobertura das eleições 2022. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Estou vestindo uma roupa de tonalidade rosa, coral e sentada à frente de uma parede com vidros e esses vidros permitem a visão da cidade de Goiânia, da visão noturna da cidade de Goiânia. Nesse ano a cobertura do Conexões é um pouco diferente. Nós estamos conversando com analistas para falar a respeito das propostas dos nove candidatos ao governo estadual, que tratam de diferentes temas. E hoje as propostas que nós vamos analisar são a respeito de segurança pública e direitos humanos. Para você entender um pouquinho do que propõem os nove candidatos, a gente preparou um material especial que você assiste agora. Para a área de segurança pública e direitos humanos, Cíntia Dias, do PSOL, promete retomar concursos públicos na segurança e combater a LGBTfobia. Edgar Diniz, do Novo, tem como principais propostas a instalação de câmeras nas principais cidades integradas com software de reconhecimento facial, a criação de incentivos e bônus pela elucidação de homicídios junto à Polícia Civil e a contratação de novos agentes, se houver orçamento. Gustavo Mendanha, do Patriota, pretende isentar o ICMS aos membros das Forças de Segurança para aquisição de arma de fogo a cada cinco anos, além de investir no aprimoramento técnico-profissional e fortalecer a participação do Conselho Comunitário de Segurança. Major Vitor Hugo, do PL, quer fortalecer a atividade de inteligência, ampliar a oferta de postos de trabalho educacionais e religiosos no sistema prisional por meio de parcerias público-privadas e reforçar o batalhão rural. Professor Pantaleão, da UP, promete implementar delegacias especiais para as mulheres, com atendimento 24 horas e nos finais de semana, acabar com a Polícia Militar e melhorar as condições carcerárias. Professora Helga, do PCB, quer implementar uma política de desmilitarização da Polícia, criar um órgão de controle popular sobre as Polícias Civil e Militar e eliminar a política de guerra às drogas. Ronaldo Caiado, do União Brasil, promete usar videomonitoramento com inteligência artificial, especialmente na região do entorno do Distrito Federal, criar um grupo especializado em investigação de fraudes em ambiente virtual e promover concursos públicos. Vinícius Paixão, do PCO, pretende dissolver a Polícia Militar e formar comitês de autodefesa dos trabalhadores da cidade, do campo e das comunidades indígenas. Volmir Amado, do PT, propõe a criação de conselhos comunitários para acompanhar o desempenho das atividades policiais e a instalação do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Se você quiser conferir todas as propostas nas mais diferentes áreas que foram protocoladas pelos candidatos ao governo estadual, é só acessar o site que vai aparecer aqui na sua tela, que é o divulgacandicontas.tse.jus.br. Como eu disse antes, nossa proposta hoje é debater algumas das propostas que foram apresentadas para a área de segurança pública e direitos humanos. E para isso, eu conto com a presença de dois especialistas aqui junto comigo, a professora Dalva Maria, que é socióloga e professora aposentada da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigada pela sua presença, Dalva. Obrigada, eu que agradeço. A senhora pode se apresentar para o nosso público cego e de baixa visão? Pois não. Eu sou branca, sou aposentada, portanto já tenho um pouco mais de idade, tenho cabelos ruivos, sou de baixa estatura e estou vestindo uma blusa cor de rosa e uma calça azul. Obrigada, professora. Também contamos com a presença do Alan Hahnemann, que é professor da Faculdade de Direito da UFG Campus Goiás. Muito obrigada pela sua presença, professor. Eu que agradeço. Boa noite, Camila. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. O senhor também pode fazer para a gente a sua descrição física? Sim, perfeito. Sou um homem de baixa estatura, cabelo preto, cabelos castanhos, olhos castanhos escuros também, de bigode e barba. Estou vestindo uma camisa rosa claro com um paletó xadrez marrom. Obrigada também, professor. Para começar, antes dessa análise geral dos planos, queria que vocês dissessem, a partir da perspectiva de vocês, quais são os principais desafios da segurança pública e dos direitos humanos aqui no estado de Goiás. De uma forma, claro, rápida, porque isso daria um programa inteiro para a gente discutir, mas, professora Dalva, o que a senhora acha que são os principais desafios que deveriam tomar a atenção dessas propostas? Eu acredito que o principal desafio, vamos colocar assim, os principais. Eu acho que a gente tem que continuar reduzindo os homicídios, principalmente homicídios de jovens. Goiás tem reduzido, assim como diversos outros estados do Brasil, porém é necessário focar em programas de redução de homicídios de jovens, que ainda é muito alto, é alto o índice de homicídios em Goiás. Então, nós temos que ter programas específicos de redução de homicídios. Outra questão é justamente trabalhar com a questão da elucidação dos homicídios. A gente sabe que são baixíssimos os índices de elucidação e, portanto, a gente tem um sistema prisional inchado, porém com baixa resposta da sociedade à questão dos homicídios. E também eu acho que Goiás tem que trabalhar com um problema gravíssimo que se enfrenta aqui, que é a letalidade policial. Mata-se muito, a polícia mata muito em Goiás. É o terceiro estado em índice de homicídios cometidos por policiais. E, além disso, trabalhar também a questão da transparência nos dados da polícia. Transparência nos dados da segurança pública. Bom, professor Allan, quais são para o senhor os principais desafios que deveriam ser enfrentados? Até complementando o que a professora Dalva coloca, Carmela, eu acho que é o que a gente brinca na área, na nossa área de estudo, dentro da criminologia, do direito, da sociologia criminal, que é parar de enxugar gelo, ter respostas superficiais para problemas complexos. Então, o aumento do politivismo, o aumento de qualquer tipo de recrudescimento, mesmo que seja na execução dessas políticas públicas, como a professora citava, quer dizer, o aumento da letalidade policial, a polícia executando pessoas como uma proposta para reduzir a violência urbana. O caminho não é esse, o caminho, na verdade, é o contrário. Então, parte, primeiro, acho que de uma necessidade de ter um real estudo das regiões do estado de Goiás, onde tem a ocorrência de certos crimes e outros, alguns crimes, mais outros crimes. E uma preocupação que eu acho que, e aí até trazendo já um pouco para o nosso tema aqui, os planos, no geral, não tiveram que alincar essas políticas de segurança pública, enquanto políticas públicas, com a prática mesmo de direitos humanos, com a proposta de políticas sociais, com a proposta de políticas preventivas a determinadas ocorrências de crime. E eu acho que tem uma questão que a professora tocou também muito importante, na questão da investigação como um todo, dos homicídios principalmente, o fortalecimento de uma polícia investigativa é muito importante para a segurança pública, porque isso vai reduzir, de certa forma, a violência da polícia ostensiva, na grande maioria, no combate, digamos assim, desses outros crimes. Então, a gente tem, historicamente, uma pauta muito própria da segurança pública no Brasil, que é uma pauta da redemocratização, ou até da formação da república, se a professora concorda, que é a mesma pauta, reaparelhamento da polícia, aumento do punitivismo, aumento do encarceramento, e todos os dias eu pergunto para os meus alunos, para quem, para as pessoas, enfim, qualquer pessoa do povo, do telespectador, será que vocês estão se sentindo mais seguros e mais seguras hoje? Porque hoje a gente tem os maiores índices de encarceramento, como nunca antes visto. A nossa polícia nunca matou tanto e tem matado muito mais do que matava antigamente, e nem por isso a população se sente mais segura, mais protegida, ou se tem o entendimento que há, assim, uma sensação, digamos assim, coletiva de segurança. Então, eu acho que o ponto principal seria esse, a gente olhar para problemas complexos de forma complexa também, com soluções complexas, e não a mesma receita que não tem dado certo. Professor, então o senhor acredita que esses planos, eles não têm mostrado soluções complexas, como o senhor apontou, o senhor apontou a questão do aumento do bonitivismo, como é que o senhor analisa de forma geral esses planos? Eles têm tocado essas questões complexas, de uma forma complexa? Camila, então é complexa a pergunta, né, professora? Mas, no aspecto geral, tudo bem que um plano de governo, ele traz diretrizes gerais do que aquele candidato, aquela candidata quer estabelecer quanto política pública básica para aquela área, né? Mas as propostas, no geral, também estão bastante genéricas, né, e sem qualquer encaminhamento de efetivação. Então, a gente tem um plano da continuidade, que quer continuar com a mesma lógica da violência institucionalizada, né, que é isso que a gente está vendo, como a professora bem colocou, inclusive com a omissão da apresentação dos dados dessa letalidade da polícia, e como se isso fosse uma, a política de extermínio fosse uma política de governo, né? O que até tem um grande estudioso, né, o Atilio Mbembe, que ele vai falar que esse plano é um plano da necropolítica. Então, como fazer um plano da política da morte enquanto política pública, né? E esse, sem sombra de dúvida, não é o caminho. E em três planos, dos três principais candidatos, dos três candidatos mais pontuados, vamos colocar assim, você nota essa pegada muito forte de propostas que são propostas de aumento do politivismo, talvez nem muito da Seara, do próprio governo, mas de ter uma polícia endurecida, do enfrentamento duro, né? Fugindo muito de propostas que efetivamente poderiam contribuir para a segurança pública, propostas que linkem a segurança pública com políticas públicas, com políticas sociais, com educação, com a saúde, com acesso a determinados searas das políticas públicas, né? Professora Dalvi, o que a senhora pode nos dizer a respeito da análise que a senhora fez desses planos? A senhora concorda com o professor Alain em relação a, muitas vezes, essa falta de dados? São planos, muitas vezes, genéricos? São, de fato, genéricos, né? Se diz que vão aperfeiçoar, melhorar a qualidade da polícia, mas não diz como, né? É como se melhorar a qualidade dessa polícia aí fosse manter essa polícia tal como ela está, dando alguns cursinhos, né? Dando possibilidade de qualificação, né? Mas sem uma mudança na, que possibilitasse uma mudança na mentalidade mesmo, né? Isso vem de quê? Isso vem de um projeto, de uma política pública de segurança. E a gente não vê uma política pública de segurança nesses planos. É lógico que são planos, às vezes a gente pode até dizer eleitorais, né? Ou eleitoreiros, mas na verdade é o que está se apresentando para o cidadão que vai votar, né? Numa área que é extremamente importante. E o que ocorre é que eles são genéricos, eles não dizem como fazer, né? Alguns são apenas uma repetição daquilo que eu já estou fazendo, né? Ou daquilo que estão fazendo, Alhures, né? Então, não há, alguns se apegam na questão da informatização, da inteligência, não é? Mas uma inteligência muito mais voltada para um certo vigilantismo da população, não é? Ou seja, você vai inclusive fazer reconhecimento facial da população, né? Uso de inteligência artificial, câmeras, etc. Câmeras nos presídios, ninguém fala em câmera no uniforme dos policiais, né? Que justamente contribuiria para diminuir essa letalidade policial, né? As câmeras são importantes, isso já tem sido verificado em outros estados. O próprio estado de São Paulo já tem reduzido a morte cometida por policiais com o uso de câmera. Lógico que não é exclusivamente isso, há todo um projeto por trás, mas faz parte, não é? Então, a inteligência é a inteligência para vigiar a população, não é? E não para prestar contas. Então, eu destacaria esse elemento bastante genérico, né? Esse apelo a uma inteligência que, a meu ver, não vai na direção correta, não é? E alguns têm um foco muito grande no rural, não é? Isso, é verdade. Ou seja, querem combater a violência, os roubos, a violência no campo, mas a gente sabe o que está por trás disso, né? É coibir movimentos sociais no campo, a gente sabe que o campo no Brasil sempre foi violento, em Goiás foi violento. E, no entanto, há essa preocupação com a instituição de patrulhas rurais, não é? Fala-se, inclusive, em fornecer fuzis para coibir a violência no campo, etc. Então, assim, parece que a gente não está analisando corretamente, não é? Para uma formulação de uma política pública de segurança, A gente não está analisando corretamente os indicadores, ou nem está lançando mão deles, não é? Na formulação dessas políticas. Eu nem diria que há uma política de segurança pública. Bom, vou para o intervalinho agora. Daqui a pouco eu retorno para que a gente possa continuar a fazer essa discussão. E espero que você continue com a gente. O Conexões retorna daqui a pouco para falar sobre segurança pública e para continuar fazendo essa análise a respeito de algumas das propostas que foram apresentadas pelos nove candidatos ao governo do Estado de Goiás. Não sai daí que a gente volta bem rapidinho. Mas antes de ir embora, deixa eu dar uma... fazer um convite para vocês. Participe do nosso programa, seja nas redes sociais, a gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Só procurar por TVUFG ou então pelo WhatsApp. Nosso número é 62-991-811-1406. 62-991-811-1406. Agora sim, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Conexões, que mais uma vez traz análises sobre algumas das propostas apresentadas pelos nove candidatos ao governo do Estado de Goiás. Dessa vez, o tema de análise são as propostas a respeito de segurança pública e direitos humanos. E para falar a respeito dessas propostas, nós temos aqui no estúdio com a gente desde o primeiro bloco a Dalva Maria, que é socióloga e professora aposentada da UFG e também o Alan Hahnemann, que é professor da Faculdade de Direito da UFG Campus Goiás. Bom, professora Alan, a professora tocou num ponto da inteligência, né? Há várias propostas que querem usar inteligência para instalação de câmeras, uso de inteligência artificial, software de reconhecimento facial, há várias propostas nesse sentido. O que o senhor acha dessas propostas que usam a inteligência como uma forma de prevenir ou de elucidar crimes? Como é que você vê isso, professor? A professora Dalva tocou nesse ponto que não deixa de ser um reaparelhamento da polícia. A inteligência não está sendo usada para levantar indicadores que possam combater de forma preventiva determinados crimes. É uma inteligência usada para o aumento do controle. A gente até classifica do controle social, penal total. Então, faz parte dessa, até do que a gente critica, né, professora Dalva? Essas fantasias absolutistas de controle, do controle social penal. Como se um governante ou uma própria polícia tivesse condição de controlar e monitorar permanentemente toda uma população. Então, a gente vê alguns mecanismos de reconhecimento facial. Mas qual a possibilidade desse mecanismo, ele ser preventivo, né, de crime? Qual o aspecto educativo dele? Não, ele é um instrumento muito mais investigativo. Quando já se tem um crime, né, e que bom que se use, porque a gente também prefere, né, professor Dalva, de forma primordial muito mais o uso de instrumentos tecnológicos para investigar do que a forma arcaica, uma herança da própria ditadura, né, como a gente observa, infelizmente, até nos dias atuais, como torturas, que são reveladas, muitas vezes, até pelos dados do próprio judiciário, né. Então, a gente não tem uma integração dessas políticas de inteligência, mas a inteligência usada para, meramente, no uso ostensivo da força policial. Ou, às vezes, dessa forma benéfica, no uso investigativo. Mas não uma inteligência linkada com a política de segurança pública como um todo, para pensar a segurança pública, né. A senhora Dalva tocou num assunto que três, quatro dos planos, né, dos candidatos mais bem posicionados, digamos assim, nas pesquisas, apontam o combate a uma violência rural, né. Claro que eles não estão mirando nos crimes que ocorrem. Existem crimes? Ocorrem crimes no ambiente rural? Sim, ocorrem. Mas na totalidade dos crimes que ocorrem dentro dos centros urbanos, eles se colocam de uma forma minoritária. Mas a preocupação ali, ela é eleitoreira, muito menos voltada para a política pública, né. E, claro, né, Camila, que essa política, como eu dizia no primeiro bloco, né, de enxugar gelo, de aumento do punitivismo a qualquer custo, ela rende votos, né. Isso também não deixa de ser, e eu observei isso em vários dos planos, né, principalmente desses três candidatos mais bem colocados, que é o que a gente chama também do populismo punitivo. Quer dizer, como que eu ganho voto pregando um aumento do punitivismo, pregando um aumento do encarceramento. Como se aumentar a punição, manter mais pessoas presas, ou presas há mais tempo, ou com condições insalubres de prisão. O que a gente tem hoje acontecendo agora, nesse exato momento? A gente tem várias violações, até o Mecanismo de Combate à Tortura Nacional, o Comitê Estadual de Combate à Tortura, apontaram várias violações aos direitos humanos nos presídios. Entre eles, a desnutrição dos presos, a falta de comida, a falta de água, um uso exacerbado de medicamentos para controlar aquelas pessoas, né, controlar mesmo com remédio, né. Quer dizer, essa é a política pública destinada de segurança pública ao encarceramento. E aí, ao mesmo tempo, são esses presídios, né, os chamados presídios que mais têm denúncias de violação de direitos humanos de tortura, são os presídios que menos têm, por exemplo, a disponibilização de trabalho, ou a disponibilização de outras formas, até que o reeducando, que o preso possa ter, de abater aquela pena, de ter uma remissão de pena, né. Professor, vários planos citam a questão carcerária, alguns, na verdade, né. E alguns até mesmo planejando criar parcerias público-privadas para aumentar o número de vagas de trabalho, tem até a frase vagas educacionais e religiosas. Queria que o senhor fizesse um apontamento em relação a isso, né. Primeiro, da questão da parceria público-privada dentro do sistema prisional e também dessa possibilidade de determinados grupos promoverem trabalho, promoverem algum tipo de ensinamento ali dentro do... Eu observei isso num plano especificamente, eu acho que qualquer tipo de parceria, né, no que diz respeito ao aumento das possibilidades de trabalho para uma população que está esquecida, totalmente invisibilizada, ela é bem-vinda. Desde que não haja exploração com um sub-trabalho. Desde que não haja uma exploração com um sub-trabalho, é esse o ponto que eu ia colocar, ou com sub-salários, né, o que às vezes a gente encontra até mesmo em unidades prisionais no interior. Se a professora Dalva quer comentar isso também, mas isso me preocupa. E, por outro lado, o que a gente observa? Na verdade, até mesmo no quesito assistência religiosa também. A gente observou nesse último período, causado pela pandemia, um afastamento de alguns grupos dos presídios, das unidades prisionais e o retorno de alguns segmentos específicos de algumas matrizes religiosas, né, para os presídios. O que nos preocupa, quer dizer, muitas vezes, uma única matriz religiosa, uma única visão religiosa que tem uma abertura hoje, atualmente, na grande maioria das unidades prisionais. Até pode-se dizer, ah, porque as outras religiões não procuram, o que não é bem verdade. A gente tem, por exemplo, uma matriz religiosa que ajudava a fornecer, inclusive, alimentação para os presídios, que hoje está proibida de levar alimento para os presos. Quando eu digo desnutrição é porque realmente a gente tem hoje, de forma explícita, uma política de má gestão nutricional dentro dos presídios, né, para falar de uma forma até muito mais genérica, né, e isso a gente não viu em nenhum plano, isso a gente não viu essa possibilidade em nenhum plano. A gente tem, sim, é verdade, uma redução das propostas de trabalho, seja dentro do projeto público, da gestão pública, ou seja, em parceria com grupos, com associações, com cooperativas, com empresas, né, o que a gente tem hoje é uma diminuição da quantidade de trabalho. E mesmo essa proposta que você tocou, Camila, é uma proposta bastante genérica, vai ter um parcerias, um aumento de parcerias público-privadas, né, sem qualquer tipo de aceno, né, onde que essa parceria vai ser feita, de que forma que ela vai ser feita, né. Por outro lado, se esquece, né, do fortalecimento do que já tem em vários projetos de lei, das possibilidades que já existem, né, ou mesmo de parcerias que estão firmadas no papel, mas que não voltaram os olhos para a execução de verdade. Então, assim, o que a gente observa também nessa seara do sistema carcerário, a reestruturação de presídio, aumento de vaga, né, o que que um aumento de vaga prisional, né, professora Dalva, pode contribuir com a diminuição da violência urbana, com a diminuição da criminalidade violenta, né. Vou passar a palavra para a professora Dalva, que ainda não falou nesse bloco, que eu queria tocar nesse assunto também com a senhora a respeito dessas propostas para a questão prisional. Alguns tocam, mas nessas propostas mesmo, como eu disse o professor, que às vezes não vão ao cerne dos reais problemas que a gente pode encontrar dentro dos presídios, professora. Sim, é verdade. Eu acho que é importante a parceria público-privada, né, no sentido de possibilitar o trabalho ao preso. Agora, seria importante que isso viesse articulado uma qualificação profissional também, né. Não só a qualificação profissional, não só dar a possibilidade de trabalhar, como também qualificar profissionalmente, mas também projetos de longo prazo que permitissem depois uma inserção, né, desse ex-presidiário no mercado de trabalho, né. Então, isso é uma política pública que poderia, né, se efetivar nesse contato com as empresas, nessa possibilidade de estabelecimento dessas parcerias. Então, acho que seria muito importante por aí. Eu acho a situação do presídio em Goiás dramática, né, pelas razões que... gravíssima, a gente não... E outra coisa, é uma caixa preta, né, e que... Uma caixa preta e que pode, a qualquer momento, também, resultar em coisas muito mais graves, né. Há denúncias de maus-tratos, há denúncias de... disso que o professor falou, né, de falta de alimentação adequada, falta até água no presídio, né. E, no entanto, o que a gente vê é uma tendência também de... Eu diria de uma militarização, né. Agora a gente tem... O profissional lá, ele é um... Agente prisional... Polícia penal. Uma polícia penal. Um estado de polícia penal. Isso significa uma militarização. Nós tivemos, durante muito tempo, em Goiás, as diretorias dos presídios, as diversas diretorias, ocupadas por policiais militares, né. O que não é adequado, né, porque a mentalidade é outra, né, a mentalidade, o que está na lei de execução penal, né, exigiria um outro tipo de profissional para lidar com o preso. E, no entanto, o que a gente está vendo agora é essa etapa sendo superada com a instituição desse policial penal, que não é outra coisa, senão a militarização também, né. Então, as propostas que apareceram são propostas também no sentido mesmo do punitivismo, né, no sentido de, do mais do mesmo, né, abrir mais vagas para encarcerar mais gente, e, enfim. E, professora, como é que a senhora tocou nessa questão, né, da militarização do sistema carcerário? Há propostas que propõem a desmilitarização da polícia e outras propostas que vão além, principalmente no campo da esquerda, né, ideológica, que propõem o fim da polícia, o fim da PM. Como é que a senhora analisa essas questões, tanto da desmilitarização quanto de uma possibilidade de acabar com a polícia militar, por exemplo? A proposta de desmilitarização da polícia, ela é uma proposta antiga, é muito discutida, né, entre os estudiosos de segurança pública, há uma grande adesão a essa proposta. Eu considero interessante isso, até mesmo porque essa polícia militar ela vem, né, dos tempos da ditadura, ela vem de uma, essa vinculação da polícia militar ao exército, né, também a Constituinte não conseguiu remover isso, né, então a gente mantém esse tipo de mentalidade, né, esse tipo de mentalidade e esse tipo de prática. Então eu acho interessante a proposta de desmilitarização. há uma proposta também de junção das polícias, né, agora tudo isso tem que ser acompanhado de muito estudo, né, e de, não basta desmilitarizar, você tem que ter uma concepção do que seria essa nova polícia, né. Agora, quanto a essas propostas, eu vi algumas propostas mesmo, né, de fim da polícia, quer dizer, acho que isso é uma proposta revolucionária, né, alguns candidatos colocam a questão de vamos todo poder ao povo, né, vamos armar o povo, e o interessante é que quem faz essa proposta, né, de eu sou a favor de armar a população, sou a favor da liberação das armas para armar a população, também é contra uma política identitária, né, então a gente tem, assim, uma conjunção, uma confluência, né, de extrema-direita e extrema-esquerda que fica muito interessante, né, naquilo que a gente... A vossa proposta se aproxima, né. O que mais nos impressiona, né, nas propostas da direita estão presentes também na proposta da da extrema-esquerda, né. Professor Allan, e a sua opinião a respeito disso, dessa possibilidade de desmilitarização e algumas propostas que chegariam nesse extremo de acabar com a polícia? Então, como a professora Dalva colocou, é um debate antigo, né, a gente, inclusive, hoje tem setores da própria polícia em Goiás, hoje, que são favoráveis à desmilitarização da polícia. A militarização da polícia é deixar a própria polícia extensiva, a polícia militar, como uma polícia de reserva ao Exército, em caso do Brasil entrar em guerra, né, isso, nesses tempos que a gente vive, até é irreal, surreal se dizer isso. Mas eu observei, na verdade, até uma coisa que me preocupou em uma das propostas de um candidato mais à direita, talvez o da extrema-direita, né, que ele propõe a utilização de membros das forças armadas na aplicação da segurança pública. Isso me preocupou, porque a gente viu o desastre que foi em algumas incursões das forças armadas, de agentes das forças armadas, em confluência com as polícias no Rio de Janeiro, por exemplo. Até o caso do músico Evaldo, que foi atingido lá e executado com mais de 80 tiros no veículo que estava, teve outros parentes também que foram baleados. Então, é uma proposta perigosa. O Exército, ele tem uma função própria de defender o país com todas as suas funções, inclusive, constitucionais e democráticas. A polícia, não. A polícia tem uma outra função. O Exército funcionar como polícia, o Exército não é treinado para isso, os militares não são treinados para isso. Mas, como a professora Adalva colocou, eu concordo que a gente tem que ter um momento do debate, a fomentação desse debate. Essa poderia ser uma política pública, proposta dentro da seara da segurança pública. Então, como construir caminhos para unificar uma polícia e pensar em formas de desmilitarizar essa polícia? Porque o que a gente tem aí, Camila, é, na verdade, um debate escamoteado de uma valorização muito grande da polícia ostensiva, que é a polícia militarizada, e uma desvalorização da polícia, que é a polícia chamada judiciária, a polícia investigativa, a polícia civil, a polícia federal. E aí a gente tem grandes inversões de valores, de papéis institucionais, como, por exemplo, os setores da própria polícia militar, que hoje investigam, o que é contrário até à própria lógica da organização judiciária, da organização... Querendo investigar a investigação da polícia civil. Querendo investigar, exatamente. Influenciou em uma área que não é deles, mas que tem certas regulamentações não legais, digamos assim. Então, são duas grandes preocupações. E quando a gente entra nesse ponto, do porquê desmilitarizar? E aí entra numa outra questão que alguns planos dos candidatos mais à esquerda colocaram, um dos candidatos mais bem colocados também colocou, que é exatamente uma polícia mais próxima da população, uma polícia comunitária, uma polícia menos militarizada. Ela teria a condição de assumir um papel de maior protagonismo, inclusive para resolver de forma a não criminalizar, a não judicializar certos conflitos, que são conflitos, muitas vezes, de fácil resolução, de fácil pacificação, que a presença, às vezes, de um policial dentro de uma seara... E aí tem toda uma questão de formação no viés da justiça restaurativa, da justiça comunitária, da polícia comunitária, que seria, sim, completamente uma mudança no que a gente chama desse status do que está colocado aí hoje. E por isso que a gente não viu isso de forma tão prevalente nos planos de governo. Um candidato ou outro apresenta isso. Os candidatos à esquerda acabam apresentando isso linkado mais com as políticas sociais, uma preocupação mais ali, especialmente o candidato do PT, a candidata do PSOL, a candidata também professora da UFG, do PCB, uma preocupação muito grande de linkar a atividade da polícia com a polícia comunitária e, ao mesmo tempo, com as políticas sociais. Então, a preocupação também, professora Dalva, de reafirmar a seletividade do sistema penal enquanto uma contrariedade à política pública que está. Quer dizer, a seletividade hoje é uma política pública que seleciona determinados segmentos para serem encarcerados, para serem presos. Vou até falar um pouco mais disso no próximo bloco, professor. Eu vou interromper para a gente fazer mais um intervalo, o último intervalo. E daqui a pouco a gente finaliza essa análise de algumas das propostas que foram apresentadas pelos nove candidatos ao governo do Estado de Goiás na área de segurança pública e direitos humanos. Sai daí que a gente volta dentro de alguns instantes. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, um episódio especial para a cobertura das eleições de 2022. Nós estamos analisando as principais propostas dos nove candidatos ao governo de Goiás em diferentes áreas. Essas propostas que foram concretizadas nos planos de governo que são colocados no site do TSE. Hoje, especificamente, nós discutimos segurança pública e direitos humanos. E quem faz a análise dessas propostas são os nossos convidados de hoje. O professor da Faculdade de Direito da UFG Campos Goiás, Alan Hanneman, e a professora aposentada da UFG e socióloga Dalva Maria. Professora Dalva, o professor tocou no finalzinho da fala dele, no bloco passado, a respeito de populações específicas que muitas vezes são alvo do encarceramento, da violência policial. E essa mesma população que também sofre uma violência, um horticínio, a população jovem, negra de Goiânia, há vários dados que apontam isso. Da mesma forma que a população feminina de Goiás também sofre com feminicídios, outros tipos de violência, um dos números mais altos do país, o estado de Goiás. A senhora tinha citado que falta olhar para certos grupos populacionais. Seriam esses grupos, professora? Sim, exatamente. São os jovens, são os jovens negros, são as mulheres, de outro lado, que se não são tão vítimas da violência urbana quanto os jovens negros são vítimas de feminicídio, da violência doméstica. Então, teria que haver políticas específicas para esses grupos. Uma política voltada para a juventude, uma política pública de segurança voltada para a juventude, ela tem que estar articulada com outras políticas, de outras áreas, de educação, de cultura. Então, teria que ser, de fato, um plano mais abrangente que pensasse as diversas áreas, que possibilitasse dar a esse jovem a chance de, não só de sobreviver, porque a gente sabe que o jovem pobre da periferia hoje, ele tem uma chance muito maior de morrer do que um jovem de classe média, branco, que está inserido numa escola particular, com toda a proteção da família. E da segurança pública também, se a gente pensar assim. Por outro lado, também é necessário uma atenção voltada para essa violência doméstica, de forma mais preventiva, de forma a, de fato, criar a possibilidade de acudir a mulher na hora que ela está sendo ameaçada, e na hora que ela denuncia. Então, a gente tem esses elementos todos que são necessários, pensar e que poderiam constar desses planos de segurança pública. A gente não vê isso claramente colocado. Professor, quando a senhora fala da população jovem, a população periférica, a gente lembra da política de combate a drogas. A gente sabe que, muitas vezes, é geradora dessa violência, tanto de um lado quanto do outro. Há poucas propostas nessa área de combate à violência gerada pelas drogas, e de uma outra forma também de pensar esse combate ao uso de drogas? Não há nada que vincule a questão da segurança pública com uma política de saúde, com uma política de redução de danos, e com uma política preventiva mesmo. A gente sabe que, se falava da seletividade, da polícia, do encarceramento, da justiça, inclusive, a gente sabe que grande parte dos que estão nos presídios são jovens que também se envolveram com drogas, muitas vezes, o consumo, isso é transformado num tráfico, são pequenos traficantes. E aí, em nome dessa guerra às drogas, o que se vê é justamente esse encarceramento cada vez maior, e nada de uma política voltada mesmo para reduzir os danos que as drogas causam nessa população. Então, é seletivo, o policial escolhe quem ele vai prender, e muitas vezes a própria justiça, na maior parte das vezes, a justiça também segue essa mesma, às vezes segue até mesmo a indicação do policial. O policial é que faz, às vezes, do juiz maior, né? Que vai definir a quantidade que foi apreendida, se isso seria classificado como tráfico ou uso pessoal, né? Exatamente. Bom, professor Alan... E muitas vezes, na audiência de custódia, ele está presente também. Exatamente. De uma forma ameaçadora até. Professor Alan, queria que o senhor também fizesse uma análise a respeito desse ponto, né? Tentando elencar essa questão da violência e do morticínio da juventude negra, da política de combate às drogas e também, se for possível, a questão das mulheres, né? Que é focada em pouquíssimos planos e que também é um dado que preocupa aqui no Estado, né? Não, perfeito. A gente observa que os planos, eles, estrategicamente, dos candidatos mais bem colocados, como eu disse no início, eles reproduzem uma lógica de uma política pública de segurança de tolerância zero, de lei e ordem, de eliminação, da necropolítica. E isso é diretamente proporcional à mesma lógica da desconsideração de qualquer seara, né? Digamos assim, ao mesmo tempo, dos direitos humanos. E, especialmente, na chamada guerra às drogas, que é uma guerra perdida. A segurança pública, desde que, a gente até brinca na criminologia crítica, né? Que se perde o grande inimigo, né? Do comunismo e se estabelece todos os canhões punitivistas à questão internacional das drogas, há um aumento do encarceramento, um recrudescimento, um aumento de pena nessa discussão toda do combate às drogas. Sem fazer uma discussão, e os planos não trouxeram isso, né? A gente não teve nenhum plano que, por exemplo, bancou um debate sobre um debate que seja da descriminalização das drogas, enquanto política pública de segurança ou de algumas drogas. Ou, como a professora disse, pelo menos, linkar a questão das drogas com a questão de saúde pública, a questão da redução de danos, né? O que a gente tem é a mesma política pública de extermínio, de necropolítica, que está exterminando e encarcerando a população jovem, negra, periférica. E, ao mesmo tempo, os planos não trazem, então, questões importantes que vão discutir a existência, sim, a seletividade, sim, do sistema penal que é institucionalmente racista, institucionalmente segregador, né? Que não valoriza essa diversidade cultural, né? Tem um dado importante também, não olha para outros grupos vulneráveis, né? A professora falava no primeiro bloco, a professora dava de como a gente não tem nenhum orgulho disso, mas que Goiás é um dos estados que a polícia mais mata em nome do combate à lei. E, em Goiás, também é um dos estados que mais mata a população LGBTQIA+. Tem um aumento aí nos últimos anos de mais de 300%. E a gente não observa nenhuma proposta amparando políticas. talvez ali nos partidos mais da esquerda algumas propostas mais gerais, mas pelo menos elencam a preocupação, né? Desde do emprego à população trans, do combate à LGBTfobia, né? Mas, de forma efetiva, a gente não tem propostas, né? Propostas de como combater essa exterminação da população LGBTQIA+, no Estado. Como combater essa proposta que é executada, né? O que a gente chama do sistema penal subterrâneo, que é uma política de feições genocidas, de execução de pessoas. De quais pessoas? População jovem, negra, da periferia. Então, e é exatamente aí que eu acho que toda a população espera que os governantes se preocupem, né? E olhem e observem, né? E em relação às mulheres, a professora Dalva tocou, e é um assunto muito caro, muito importante, o nosso Estado também não é motivo de orgulho para nós, né? A professora Dalva, um dos Estados que mais ocorrem feminicídios, né? Execuções, homicídios de mulheres em situação de violência, né? E mesmo com a lei Maria da Penha, mesmo com o recrudescimento que foi colocar o feminicídio enquanto uma qualificadora do homicídio, quer dizer, é aquilo que eu dizia, será que a população está mais segura? Será que as mulheres estão mais seguras? Porque a pena aumentou, né? Aí, ao contrário, você olha o aumento, e o aumento até escandaloso de casos, uma barbárie também seletiva e absurda, né? Não sei, da nossa sociedade. Porque, ao mesmo tempo, só para finalizar, a gente não tem um olhar preventivo para essa violência doméstica, um olhar educativo, que não se começa a discutir isso nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, né? Nosso tempo deve estar quase que eu não fui, mas queria direcionar uma última pergunta para os dois, que a gente também tem um outro lado da questão que até o professor Alain colocou no intervalo, né? Do adoecimento, principalmente adoecimento mental, das forças policiais, dos agentes, também há muitas vezes falta de capacitação, baixa remuneração em muitos casos. Como é que a senhora analisa as propostas que foram apresentadas em relação ao corpo, né? As pessoas que trabalham junto à segurança pública? Eu vi propostas que respondem muito mais a demandas corporativistas, né? Feitas pela polícia no sentido de salário, no sentido de promoções, no sentido de... Acho que fundamentalmente isso, né? Promoções e salário, né? Qualificação quando aparece. Agora, eu não vi muita preocupação com essa questão, não. E essa é uma questão muito séria. Não só em Goiás, como nos diversos estados brasileiros. A questão do adoecimento da polícia, a questão... A gente falou da letalidade policial no sentido de que o polícia... E isso em Goiás faz todo sentido, né? Porque é o terceiro estado em que a polícia mais mata. Mas também a gente tem o reverso disso, que é o fato de que a polícia também morre. Os policiais também morrem, né? E, assim, eu não vi preocupação nos planos com isso. Eu não vi preocupação em cuidar da saúde mental, com a saúde mental dos policiais, com a saúde física, não é? Porque essa é uma atividade que adoece, não é? Você enfrenta situações de absoluta imprevisibilidade, né? Que você tem que reagir e muitas vezes sem muito treinamento, sem muito apoio emocional, não é? Então, isso leva ao adoecimento mesmo e, de fato, não aparece nos planos. Quais seriam propostas que poderiam atender melhor a essas demandas, professora? Acho que o policial teria que se sentir seguro. Agora, uma polícia em que os chefes, né? Quando você pega toda a cadeia de comando lá, o que tem é dizendo vai para a rua e eu quero uma polícia forte, eu não quero bandido no Estado. A polícia tem que, né? Ser forte e preparada para enfrentar. Isso não dá segurança, não é? Então, eu acho que é importante o salário, eu acho que é importante ele ter condições mínimas, né? De equipamento, de... Enfim, mínimas não, condições adequadas, né? De equipamento, de... que lhe proporcionem segurança pessoal mesmo, né? Mas também tem que ter esse apoio emocional, né? É possível criar elementos de atendimento psicológico, né? E não só deixar depois ir para um hospital, né? Porque adoeceu ao ponto de... Às vezes, surtar, né? Surtar e cometer outros tipos de crime. Vou passar a palavra para o professor Alain para a gente terminar, então. Professor, a sua opinião a respeito disso. Então, acho que a professora Dalva colocou, acho que é... Tudo, né? Tem que ser linkado essa política de segurança com a própria política de saúde. Os policiais são pessoas, são seres humanos expostos a situações traumáticas de forma permanente e eles merecem um cuidado também, uma preocupação, inclusive, dos governantes. É o mesmo governo que estimula o policial a ir de forma violenta para a rua. É o mesmo governo que, quando ele comete algum erro, dá as costas para ele. É o mesmo governo que expõe ele para aquele caso isolado e fica aquela pessoa mais uma vez exposta. Aquela mesma pessoa que se cobrou a ter uma postura dura, muitas vezes violadora dos direitos humanos. A gente até usa esse conceito chamado da policização, o conceito do professor Nilo Batista, que é um conceito também histórico, é recorrente. Então, combater essa policização, valorizar sim a polícia, concursos, mas desde a sua formação. A gente tem agora, por exemplo, alguns candidatos até colocaram isso, uma defasagem muito grande, a falta de concurso. A gente teve uma perda de efetivo de todas as polícias e teremos, o novo governador vai ter, a nova governadora vai ter esse desafio de fazer novos concursos e esses policiais vão entrar para o Estado. E qual formação eles vão receber? Uma formação já violenta, que violenta eles, que descaracteriza eles como seres humanos e essa reprodução que eles muitas vezes vão operacionalizar dentro das ações que vão ter. A gente sabe de recorrências e recorrências de violações de direitos humanos dos cursos policiais que vêm a óbito diante da violência extrema física, moral, psicológica. E também é recorrente o aumento de casos de afastamento de policiais por problemas mentais, suicídios. A gente precisa de tocar nesse assunto a importância de cuidar de quem está cuidando da segurança e cuidar de forma séria, comprometida, respeitando os direitos humanos desde a formação à execução da polícia. Entender o momento que o policial vai precisar se afastar porque não está bem, porque o trauma que ele sofreu em uma ação, uma operação ou outra. Mas, na verdade, há uma valorização do contrário disso. Sabe, Camila, eu termino, acho que, fazendo essa reflexão com vocês, que há, na verdade, um elogio a esse tirocínio, que, na verdade, muitas vezes é um comportamento que já passou do normal da saúde pública, do normal do que se espera até mesmo de um agente de segurança. De risco. Posso citar como exemplo o despreparo que foi daquela ação de violência contra o advogado, o Célio, uma ação desproporcional, o fato em si, ou mesmo a forma espetacularizada que foi o morticínio, a execução sumária do Lázaro, com todo o espetáculo que foi, mas o regogizo daquela execução. Faz, até, de certa forma, o que é contrário a nós, um culto, a própria necropolítica, a própria execução. Eu acho que isso vai ao contrário do próprio conceito de política pública e da segurança pública enquanto política pública. Nosso tempo está terminando, mas eu queria agradecer. Muito obrigada, professora Dalva, novamente aqui com a gente. Muito bom contar com as suas contribuições. E eu agradeço o convite. Obrigada também, professora Allan. Muito bom sempre contar com o senhor aqui no Conexões. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Espero que você continue acompanhando a programação da TVUFG. Se quiser conferir toda a série de programas que nós produzimos para as eleições de 2022, é só acessar o nosso canal no YouTube. A gente discutiu também saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social. Um bom momento para você parar, assistir e pensar sobre as propostas e pensar sobre qual candidato você vai escolher no dia 2 de outubro. A gente espera ajudar você a votar de forma consciente. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.